Olá, consultores e consultoras! Esse é o nosso meio-dia e consultoria. Hoje eu quero falar com você sobre a sua importância como consultor de alimentos, como RT, como gestor de UAM, na etapa de preparação dos alimentos. Nos últimos dias nós falamos sobre a sua importância nas etapas de armazenamento e de recebimento. Mas será que você sabe quais são os cuidados que você tem que tomar? Vamos lá, nessa etapa de preparação, que é a etapa mais importante do processo, etapa onde os alimentos estão expostos à manipulação direta, ao contato direto com mãos, com equipamentos, com utensílios, com bancadas. Será que sabemos todos os passos que temos que dar, todos os cuidados que temos que tomar para então fazermos um trabalho de excelência, garantir a segurança dos alimentos nessa etapa? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, vou dar alguns direcionamentos para vocês a respeito disso, tá? Deixa eu ver quem está aqui comigo. A Nutri Michele, a Marcia, a Laine, a Amores Gourmet, Karina, Vitória, Dani, a Nutricionista, Janice, a Laila, Wanderson, Vanessa, Zenilda, Daisy, Maricota, Renata, Carla, Pathy, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos! Olha só, a Cláudia está aqui com a gente também. Então hoje nós vamos falar sobre a etapa de preparação dos alimentos. Boa tarde, Renata! Me conta aqui de onde vocês são, onde o nosso meio de estar chegando aí no nosso país, quero saber de onde vocês estão me assistindo. Como que está o tempo aí, gente? Virou, está frio, está calor? Aqui está frio, aqui está chovendo, já dá aquela coisinha no nariz, aquela rinite, né? Mas está tudo bem, apesar do friozinho. Camila está aqui, a Valéria também, a Jéssica, a Tati. Sejam todos bem-vindos ao meio de consultoria. Então vamos lá, vamos falar dessa etapa tão importante, tão importante. Olha aí, comprei o seu curso, estou amando! Olha só, fico feliz de saber, Zenilda. Muito bom ter você como nossa aluna. Sou de Confresa. Eu acho que é assim que fala. A Cláudia diz que São Paulo está chuvoso. Marília está frio. Olha, eu estudei em Marília, gente. E essa região é friozinho mesmo. Viamão, Porto Alegre, deve estar frio, hein, Valéria? Deixa eu ver. Sou de Itaituba. Aqui está quente. Ai, que delícia. Eu adoro o calor, gente. Renata do Pará, de Ensolarado. Olha só, que delícia. Eu já estive no Pará também, em Belém do Pará, já estive. E muito legal aí também. Jane está aqui com a gente também, seja bem-vinda. Estou saindo da CLT para viver a consultoria. Arrasou! Julia Flores. O Eni está aqui com a gente também, aluna da imersão. A todo vapor nos estudos. Elisete, a Ju. Está todo mundo aqui com a gente. Que bom, gente. Que bom ter vocês aqui. Olha só, aqui está com muitas chuvas em pó de galinhas. Olha só, chovendo aí no Recife. Pernambuco. Então vamos lá. Vamos falar sobre a preparação dos alimentos. Com certeza você sabe que a etapa mais importante é a etapa onde o alimento está exposto. Então ele saiu de uma geladeira, de uma câmara fria e foi para a área de preparação. A área de manipulação. E aí a gente tirou ele também da embalagem primária, que é a embalagem que protege esse alimento. Então sim, ele está completamente exposto a contaminações, oscilações de temperatura, sujidades e ao contato direto com o manipulador, que é o principal veículo de contaminação dos alimentos. Então nós precisamos tomar alguns cuidados importantes aqui. E o seu papel principal nessa etapa é orientação, treinamento, supervisão. E quando eu falo treinamento, eu não estou falando nem de treinamento em relação à preparação dos alimentos, porque eles sabem como fazer os alimentos, as receitas, os pratos, o estabelecimento. Eu estou falando de trazer para a equipe, vou explicar de uma forma bem mais didática, mas trazer para a equipe a consciência e a responsabilidade que cada um deles tem com o alimento que está ali exposto. Então não é só a gente treinar a equipe em relação às boas práticas, não é só sair enfiando o goela abaixo da equipe a legislação sanitária. Quem tem que saber de legislação de cor e salteado é você, tá? Você precisa saber sobre os detalhes da legislação. E aí no dia a dia a gente vai trazendo esse conhecimento para a equipe, trazendo a consciência, trazendo para eles esse entendimento de que nós, todos os envolvidos no processo de manipulação de alimentos naquela cozinha, somos responsáveis pela saúde de quem vai consumir. E até deles mesmo que muitas vezes consomem o alimento do estabelecimento, né? Então é importante que a equipe tenha essa consciência de que qual é a vantagem, ou qual que é, como que eu posso dizer, qual que é a importância, né? Do controle de temperatura, do uso das etiquetas, de minimizar riscos de contaminação cruzada, de fazer um descongelamento programado, adequado, sob refrigeração. Então não é só sair ditando regras, mas é trazer para eles essa consciência da importância dessas etapas, para que eles entendam que essas operações não são feitas de tal maneira, né, como você está orientando, porque, ai, você quer, porque você é chata, porque você é exigente, mas porque você está pensando na saúde de quem vai consumir, na segurança da pessoa que vai consumir esse alimento. Então quando a gente traz essa consciência, e aí a gente traz os treinamentos, gente, exemplos de situações em que pessoas sofreram com a contaminação dos alimentos, você pode dar exemplos da sua vida, você pode pedir para que a própria equipe dê exemplos de situações em que eles, ou alguém da família, passou mal após consumir um alimento, todo mundo já passou por isso, infelizmente, essa é uma experiência que todo mundo tem para contar. Então é a gente deixar claro que é através do nosso trabalho ali na cozinha, no dia a dia, bonitinho, organizadinho, com controles de tudo, higienização, organização, que a gente evita que isso aconteça. Então muitas vezes eles nem sabem por que aconteceu isso com eles, ou com alguém da família. Então orientação, supervisão e capacitação precisa acontecer dentro da cozinha, dos estabelecimentos que você atua, seja como consultor, como RT, como gestor de UAM. Tá? É seu papel trazer essa consciência para a equipe. E aí a gente, para ficar muito mais fácil de eles aplicarem o que você está orientando, a gente primeiro mostra como faz, depois deixa eles fazerem, vai fazendo junto, depois a gente observa eles fazendo para poder corrigir alguma falha quando eles estão fazendo sozinhos, né? Que pode esquecer alguma etapa de algum processo e tudo mais. Tá? Então a gente precisa ter cuidados com contaminação cruzada, nós precisamos minimizar riscos de contaminação cruzada dos alimentos, a gente precisa ter controle de temperatura, né? Então as geladeiras funcionando adequadamente, os equipamentos de preparação dos alimentos, então fornos, fritadeiras, qualquer tipo, né, de... o próprio fogão estarem funcionando adequadamente para que o preparo do alimento seja feito adequadamente, os cuidados com a higienização dos hortifrutos que devem ser feitos adequadamente, isso é importante ter um cartaz educativo com passo a passo, é importante ter um treinamento sobre isso, questão de controle de temperatura nessa etapa, gente, é importante ter treinamento, não só com uma fera temperatura, mas também como registra na planilha, coleta de amostras, é importante também capacitar a equipe a respeito disso, ter planilha para controlar isso. Outro ponto importante é o uso das etiquetas, ter treinamento sobre isso, de como preencher as etiquetas, em quais momentos que a gente usa, o que a gente precisa ver no rótulo ou na legislação de informação de validade para que a gente possa usar. A gente também tem, além do controle de temperatura, de etiquetas e coleta de amostras que tem esses registros que a gente utiliza, a gente também precisa ajustar essa rotina deles, capacitar as pessoas que vão ficar específicas para algumas atividades, para que a gente oriente e cobre, e supervisione o trabalho de quem realmente vai fazer aquilo. Então, não é todo mundo que vai coletar amostras, não é todo mundo que vai ferir temperatura, não é todo mundo que vai fazer as etiquetas, mas quem for fazer, cada pessoa responsável, ser treinado e acompanhado a respeito disso, tá? E o legal do treinamento é o apoio que a gente dá depois. Então, eu treinei, e aí eu supervisiono e apoio essa pessoa, no sentido de, se ela tem alguma dúvida, ela pode me perguntar, ela tem a liberdade de me perguntar, né, sobre os desafios que ela tem, para que a gente possa ir direcionando. Uma questão importante também é descongelamento, né, um descongelamento feito de forma correta, né, com programação, sob refrigeração, nada de descongelamento na pia, nada debaixo da torneira, nem em balde de água, que isso acontece muito em cozinhas. Então, nós precisamos trazer, né, esses direcionamentos para que a equipe da cozinha, ela tenha, primeiro, entendimento da sua função ali, da sua responsabilidade, que ela saiba fazer suas operações, porque ela foi treinada para isso, e que eles tenham essa consciência da segurança dos alimentos e da importância da segurança dos alimentos para os consumidores, né, para que a gente minimize doenças transmitidas por alimentos, para que a gente minimize casos de surtos alimentares no nosso país, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários de vocês, passaram alguns que eu não vi. E, deixa eu ver aqui, aqui tá quente, estou cursando gastronomia, então é muito importante esse curso. Que bom, Zenilda, fico feliz de saber, bons estudos aí para você, viu? Gostei da sua câmera, ah, que bom, fico feliz de saber que tá boa a imagem para vocês aí. Deixa eu ver o que mais. Trabalhei muito tempo em vários restaurantes e poucos fazem a coleta de qualidade. Quando eu falava sobre, via muitas surpresas dos chefes de cozinha e donos. Pois é, por falta de informação, por falta de conhecimento mesmo, eles não fazem, né? Por isso que é tão importante a nossa orientação, o nosso direcionamento. Desde então, eu comecei atrás de várias informações e agora eu aprendo cada vez mais com você e quero virar consultor para todos os restaurantes. Que legal! Seja bem-vindo e que a gente possa te ajudar aí na sua jornada como consultor de alimentos, tá? Deixa eu ver aqui as dúvidas, surgiram algumas perguntas aqui. Essas são dúvidas de outros assuntos que não são da nossa aula, depois eu respondo lá nos stories. E o mais legal, gente, do nosso trabalho como consultor é a transformação que a gente traz para a cozinha em questão de higienização, de organização, em questão de facilidade no layout do processo, né? Da organização da estrutura da cozinha para melhorar o layout de processo. A questão de trazer para eles esse conhecimento, esse entendimento, né? Como o colega falou, eles não sabiam, né? Que tinham que fazer isso. Então, aí mostra cada vez mais a nossa importância. Muitos deles não sabem, não tem conhecimento de legislação. Somos nós que vamos levar essas informações para dentro da cozinha. Nós somos os profissionais capacitados, treinados, formados nessa área e temos esse conhecimento para dividir, para compartilhar com essas equipes para que eles possam fazer tudo corretamente. Então, cada vez mais você percebe a importância do consultor. E o mais legal é que cada vez mais a gente percebe que os donos e gerentes de restaurante estão entendendo o nosso papel, entendendo a nossa responsabilidade, procurando cada vez mais o nosso trabalho. Então, eu fico muito feliz de ver a consultoria crescendo tanto, de ver essa consciência dos donos, dos gerentes em relação ao nosso trabalho, da importância do nosso trabalho. Todos os dias a gente recebe aqui e-mails, mensagens de donos de estabelecimentos que têm interesse na consultoria por diferentes tipos de situações e problemas que têm no estabelecimento deles. Então, eu percebo cada vez mais essa consciência que eles têm. Eles já perguntam de consultoria, eles já perguntam dos serviços, eles já perguntam como o trabalho funciona. Então, eles já sabem que o consultor existe e já sabem o que eles estão precisando e que esse profissional é que pode ajudar. Então, assim, eu tenho acompanhado a turma de 10 anos, né, gente? Então, eu tenho acompanhado essa evolução, esse crescimento da consultoria. Eu nunca vi tantos donos perguntando sobre consultoria como eu vejo hoje. Então, isso é um ponto super positivo para nós. Isso é uma evolução de todo o mercado. Por quê? Porque o mercado muda, as atualizações chegam, as tendências mudam, o consumidor está cada vez mais exigente, então, cada vez mais o dono do estabelecimento precisa se adaptar a essa nova realidade e sozinho ele não consegue. Então, ele precisa da ajuda de um profissional capacitado, um profissional preparado, um profissional que vai fazer essa parte do trabalho e vai fazer diferença para o estabelecimento dele. E para que você possa ajudar cada vez mais o seu cliente, para que você possa estar cada vez mais preparado para cuidar desse processo de recebimento, de armazenamento, de preparação, como a gente falou hoje, você precisa conhecer a legislação sanitária. Para que você entenda e você consiga analisar uma cozinha, você consiga identificar quais são as falhas que essa cozinha tem, tanto de estrutura como de processo e que você consiga trazer as adequações e as melhorias que esse estabelecimento precisa, não só para funcionar melhor, mas também para poder atender a vigilância sanitária, você precisa conhecer de legislação. A legislação sanitária é a base do seu trabalho, das suas orientações, das suas capacitações, das suas documentações, de todo o andamento do processo. Então, é super importante que você conheça a legislação sanitária. Aqui no Consola de Alimentos, nós temos um curso que chama RDC 216, Voz Práticos em Serviços de Alimentação, que é um curso onde eu faço uma análise completa dessa legislação, de cada parágrafo da legislação, para que você tenha mais facilidade ao estudar, ao entender a legislação, interpretar o que ela diz e aplicar na prática. Então, o meu objetivo no curso RDC é te trazer segurança e facilidade, praticidade na hora de estudar uma legislação, né? Imagina você com a legislação sanitária na sua frente, com aqueles termos difíceis, de repente, você não tem experiência na área, você nunca atuou na prática num estabelecimento, você não sabe como essas rotinas funcionam e você ainda tem que trabalhar com a legislação. Então, é super importante que você esteja preparado, que você consiga interpretar a legislação e aplicar o que ela exige. E isso não é difícil, isso é fácil, isso é prático quando você tem algum profissional da área que já atua há anos, que tem experiência, que vai te direcionando, te dando os exemplos, te mostrando pontos importantes que você tem que levar em consideração no seu processo de consultoria em relação à legislação. e é exatamente isso que eu faço no nosso curso RDC 216. É um curso que tem certificado, é um curso online, você vai ter acesso a esse curso por 12 meses e você vai poder rever as aulas quantas vezes você quiser dentro desse período que você tem de acesso, tá? Você vai poder baixar modelos de checklists para usar nas suas consultorias e vai ter, então, essa segurança, essa facilidade, essa praticidade em estudar a legislação e aplicar nos estabelecimentos dos seus clientes, tá? Desejo um ótimo dia para você, que Deus te abençoe. Se ficou alguma dúvida, é só me chamar aqui no Instagram que a gente bate um papo e continuar falando sobre esse assunto. E eu te vejo amanhã no meio de consultoria. Até lá!